Vamos falar com o Virgem, vamos ver a Semana dos Virginianos. Virgem. Virei, atenção. Ai, meu pai amado. Virginiano, virginiana, algumas situações aí que possam estar ocorrendo, já devem estar, alguns virginianos e virginianas que estão nos assistindo já devem estar sentindo isso, né? A energia sendo sugada, a energia sendo roubada, né? Até mesmo de familiares, pessoas próximas, isso acontece. O vampiro espiritual, o vampiro energético, ele não sabe o que ele é. Ele faz, ele apenas faz porque precisa, né? Então é bom você de repente pensar em melhorar suas frequências através de um tratamento espiritual ou coisa do gênero, tá bom? Para os relacionamentos. Observa bem todas essas questões, tá bom? De relacionamentos. Na sua questão conjugal principalmente, tá? Não deixa que roube a sua energia nem você faça isso com seu parceiro ou parceira, tá? Tenta deixar mais leve. Tá solteiro ou tá solteira? Mantenha a calma. Senão você pode vir a ser sugado ou sugada desnecessariamente, tá bom? Para a saúde, mesmo com os obstáculos, a tendência é melhorar. A tendência é com esperança, fé, gratidão. E a sensação, tá? Que você precisa ter dessa gratidão é para ativar o perdão. E você conseguir melhorar todos os aspectos que você tem de nocividade, de qualquer enfermidade que você tenha, tá bom? Melhore isso para a sua vida e você vai mudar tudo ao seu redor. Para dinheiro, aí vem frutos, hein? Você pode colher frutos positivos essa semana, de coisas que você já plantou lá atrás, currículos deixados, coisas que você, de repente, galgou, né? Batalhou. E aí você pode colher esses frutos essa semana. Então foca mais nesse lado do trabalho, né? Para você ter esses frutos e para você conseguir ter uma colheta positiva. Semana que vem as coisas começam a melhorar para os relacionamentos. Uma semana para você de virgem. Ótimo.